Instruções Trabalhistas. Os Direitos do Trabalho, orientado pelo Dr. Paulo José do Pinho. Realização, Mascaro e Pinho e Ambrósio Advocacia. Boa tarde, Dr. Paulo, tudo bem? Boa tarde, Solange. Boa tarde, seguidores. Tudo bem, sim. Continuamos aí falando de patrão e funcionário, né? Nós sabemos muitas empresas fechando, Dr. Paulo. Bom, infelizmente, como já falamos na entrevista anterior, o desemprego está muito alto. Cerca de 14 milhões de pessoas estão desempregadas, né? E se levarmos em conta que esses lares são compostos de um casal, isso vai para 28 milhões. Se tiver um filho cada um, chegamos a 42 milhões. Então, são números assustadores, né? 14 milhões. 14 milhões é a taxa divulgada. E fala para mim, Dr. hoje nós vamos falar, assim, sobre a rescisão, né? Funcionário é demitido, patrão é obrigado a fazer a rescisão, a rescisão do funcionário. Mas e aí, você também que foi demitido, né? Seu patrão pagou, só a rescisão certinha, ou você teve que entrar aí, né? Com alguma, como que fala, Dr.? Alguma medida judicial. Medida judicial, teve que entrar com alguma medida judicial. Aquele patrão que não paga certinho, né? A rescisão. Existe alguma penalidade? Olá. Existe, sim. Existe não uma penalidade, mas várias penalidades. Se você não cumprir o prazo de pagamento das verbas rescisórias dentro do estipulado na lei. Existe penalidade, sim. Então, vamos colocar, por exemplo, a pessoa é demitida, ela paga o aviso prévio, que nós até falamos sobre isso também. Aí, o patrão, ele tem um determinado prazo para estar fazendo a rescisão. Como que funciona? A dispensa sem justa causa do empregado, ela regrada o pagamento no artigo 477 da CLT. O parágrafo 6º desse artigo diz que, no caso do cumprimento do aviso prévio trabalhado, o empregador tem que pagar no primeiro dia útil após o encerramento do aviso prévio. E, no caso da dispensa do aviso prévio, esse mesmo parágrafo 6º diz que o empregador tem que pagar as verbas rescisórias desse empregado em até 10 dias corridos. Nossa, 10 dias corridos. E aí, se o empregador não cumprir essa obrigação? Neste mesmo artigo, o artigo 477 da CLT, nós temos o parágrafo 8º, que, em caso, ele estabelece que, em caso, de o empregador não cumprir o prazo determinado na lei, ele é condenado a pagar o valor de uma remuneração do empregado dispensado sem justa causa. É levar em conta a última remuneração dele e o empregador já automaticamente está condenado, está obrigado a pagar esta penalidade. Por exemplo, se no último salário dele, antes da dispensa, ele recebia R$ 3.000,00. O empregador, não pagando as verbas rescisórias estabelecidas, ele vai receber, além de todas as verbas rescisórias de direito, essa multa de mais R$ 3.000,00. Mais uma pergunta aqui, uma dúvida, né? Eu acho que para quem está em casa também. Tem um prazo determinado, por exemplo, que nem o doutor disse, né? São 10 dias corridos. Se não pagou nesses 10 dias corridos, conforme os dias vão passando, vai aumentando ou não existe esse prazo? Sim, vai aumentando porque tem os juros legais, né? Que são compostos de 1% ao mês, mais a correção monetária, né? Então aumenta, sim. Todas as verbas rescisórias, conforme vai passando o tempo, elas vão sofrendo o efeito da desvalorização. Então, elas são atualizadas com juros de 1% ao mês, mais correção monetária. Veio na mente aqui, doutor. E se uma pessoa, né? O empregador fala assim, olha, você assina a rescisão para mim, mas fica tranquilo que depois eu vou acertar com você. Jamais deve fazer isso, né? Não, isso não existe, né? Como eu disse, a lei estipula. Cumpriu o aviso prévio no primeiro dia útil após o cumprimento. O aviso prévio foi dispensado, por qualquer circunstância, em 10 dias corridos a partir da dispensa. Tem que pagar. Ou se não, sofre essa penalidade que eu expliquei, que é o valor da última remuneração dele, né? Tá, mas aí o empregado tem que entrar com uma ação para tentar receber isso. Como que funciona? Por exemplo, se ele for obrigado a entrar com uma reclamação trabalhista perante a Justiça do Trabalho, e essas verbas forem verbas incontroversas, incontroversas, não tem discussão sobre as verbas. Não foram pagas, são as verbas elencadas na CLT e na Constituição, não foram pagas, então são verbas incontroversas. Por exemplo, aviso prévio, décimo terceiro, férias vencidas ou proporcionais, e assim por diante. São verbas incontroversas. Então, é marcada uma primeira audiência de conciliação, e já nessa primeira audiência, o empregador deve pagar essas verbas incontroversas. Se ele não pagar, ele vai ter outra penalidade, que é uma penalidade estabelecida no artigo 467 da CLT, que diz o quê? Se as verbas incontroversas não foram pagas já na primeira audiência, o empregador vai pagar elas com acréscimo de 50%, cada uma delas. Por isso que existe muito empregador que fala assim, nossa, eu estou precisando demitir, mas agora eu não tenho como pagar, vou ter que ficar mais. Olha, é verdade, hoje as empresas estão passando por um sufoco, nós já comentamos sobre isso, nós entendemos o lado do empregador, mas é o risco do negócio dele. Quando uma pessoa se desempresária, ela está sujeita aos riscos inerentes ao empresariado. E esse risco de diminuição de capital de giro, de crises, ainda mais no Brasil, eles são riscos que são perfeitamente previsíveis. A pandemia não, mas o empregado também não esperava isso, certo? Então, o melhor de tudo é as partes se aproximarem, se aproximarem, sempre estarem de boa fé, no sentido de realizarmos um acordo para a dispensa. Sempre os empregados assistidos pelo sindicato da categoria ou por um advogado particular, porque os empregados podem contratar um advogado particular com experiência para conduzir essa negociação, e a gente poder, dentro da lei, com as penalidades inerentes, fazer um parcelamento dessas recisórias. Porque não podemos nos esquecer que o empregado, ele é a parte mais fraca dessa relação. Ele ficando sem as verbas recisórias dele, sem o valor para ele poder sobreviver durante o período de desemprego, o valor mínimo, ele fica numa situação desesperadora, ele tem que levar alimentos para casa, né? Então, não podemos nos esquecer que é um ser humano que está ali e a dignidade dele é maior do que tudo, né? A dignidade do ser humano, né? Estampada na nossa Constituição. Então, sempre é bom as partes se aproximarem, sempre de boa fé, de bom entendimento, e chegarem a um consenso de, por exemplo, parcelarem essas verbas recisórias, diminuírem o valor das penalidades, e não deixar o empregado ao Deus dará, como diríamos, né? Porque a função social da empresa não está sendo cumprida dessa forma. Então, fica a dica aí para você, né? De hoje, você que é empregado, né? Foi demitido, como o doutor Paulo disse, são dez dias corridos, né? Depois que termina... É, vou repetir para vocês, funciona assim, o artigo 477, parágrafo 6 da CLT, estabelece, cumprido o aviso prévio, no primeiro dia útil após o término, tem que realizar os pagamentos de uma dispensa sem justa causa. No caso de dispensa sem justa causa, sem cumprimento do aviso prévio, por qualquer circunstância, é até dez dias corrido, até dez dias corrido. Esse é o prazo estipulado pela CLT. Se não, cumprido esses prazos, acarretarão aquelas multas que eu acabei de falar, que é a multa do 477, parágrafo 8, que é uma remuneração, o valor de uma remuneração, ou numa audiência, se forem obrigados os ex-empregados a ingressarem como ação, na primeira audiência essas verbas têm que serem pagas, sob pena de elas serem acrescidas de 50%. E concluindo, caros seguidores, para o empresário, é muito bom ele cumprir as regras estabelecidas em lei em relação a seus empregados e ex-empregados. Ocorrem de haver situações que saem fora do controle e o empregador, o empresário, fica numa situação muito apertada, que não consegue saudar os valores? Sim, acredito que aconteça, principalmente numa situação como a que vivemos. Mas, como eu disse, sempre aproximar as partes. E, em relação ao empregado, ele é a parte mais fraca dessa relação, então ele tem que ser protegido e ele precisa desse dinheiro das verbas para poder sobreviver. A dignidade dele está em jogo. Então, o consenso, o bom senso e a boa fé sempre é cabível nesses casos. Consulte sempre um advogado trabalhista especializado. Doutor Paulo, muito obrigada. Semana que vem, né, nós voltamos mais aqui com instruções trabalhistas para você. Instruções trabalhistas. Os direitos do trabalho orientado pelo doutor Paulo José do Pinho. Realização, Mascaro e Pinho e Ambrósio Advocacia.